E independente, um, dois, três, um, dois. O amor é coisa rara, e sutil, pode ser quebrada e desvirtuada, pelo sonho mal sonhado, pelo desencanto do encantado, pela insuficiência do salário. O amor é coisa bela, delicada, pode ser rompida e estragada, pelo trânsito e o asfalto, pelo desconsolo e o cansaço, pelo relacionamento no trabalho. O amor é água pura e limpa, pode ser salgada e sujada, pelo caldo do cotidiano. Amor é coisa independente, não pede aprovação de ninguém. Amor é coisa independente, não pede aprovação de ninguém. O amor é água pura e limpa, pode ser salgada e sujada. O amor é água pura e limpa, pode ser salgada e sujada, pelo caldo do cotidiano. Amor é água pura e limpa, pode ser salgada e sujada, pelo amor é água pura e limpa, pode ser salgada e sujada. Pra ninguém, pra ninguém, por ninguém. Beijo. Ei João, deixa-me ir até o fim com a canção Deixa-me tocar, deixa-me tocar Deixa-me tentar Mais uma vez, um coração, uma emoção Deixa-me tentar, deixa-me tentar Deixa-me estar Não quero que faça por mim A canção O ato de amor A revolução Deixa-me o dedo Apontar Minha boca mordei Desejo a dele e satisfação Ei João Deixa-me ir até o fim com a canção E até o fim com a canção Deixa-me tocar, deixa-me tocar Deixa-me tentar Mais uma vez, um coração, uma emoção Deixa-me tentar, deixa-me tentar Deixa-me tentar, quero que faça por mim A canção, o ato de amor A revolução Deixa-me ir até o fim com a canção 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 Deixa-me ir até o fim com 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 o fim com